Jesus vai voltar. Então será o fim deste mundo. Naquele momento todos os homens verão seu poder e grande glória. Jesus Cristo virá para julgar o mundo. Naquele dia os homens irão se lamentar por seus pecados, mas será tarde demais. Ninguém sabe o dia da sua vida, quando o Senhor virá com grande poder. Os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo o que há no universo será destruído. A terra e tudo o que nela existe será queimado. Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL Então todos os mortos ressuscitarão, e juntamente com os vivos se prostrarão diante do trono de Deus. Os importantes e humildes, cada um dará conta de tudo o que fez durante a sua vida. No dia da ira do Senhor, o seu dinheiro e as suas posses não poderão salvá-lo. Os covardes e os que não creem em Jesus, os traidores, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles é o Lago de Fogo e Enxofre. E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida, será lançado no Lago de Fogo. Lá, os vermes que devoram não morrem. E o fogo nunca se apaga. Este é o lugar que Deus preparou para o diabo e seus seguidores. O castigo eterno. Mas os que escolheram crer em Jesus Cristo serão justificados pela fé, e terão paz com Deus através de Jesus Cristo. Eles entrarão na glória eterna, o céu, para todo o sempre. Nem o olho jamais viu, nem o ouvido jamais ouviu, nem uma mente jamais concebeu o que Deus preparou para os que o amam. A morada de Deus será com os jovens. Deus irá morar com eles, e eles serão o seu povo. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Antes que seja tarde, humilhe-se e ore a Deus. Converta-se dos seus maus caminhos e busque a Ele. Então Deus ouvirá a sua oração e perdoará os seus pecados. Perdão dos pecados é só através de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por nós, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Perdão dos pecados é só através de Jesus Cristo. Perdão dos pecados é só através de Jesus Cristo.